Dois jovens foram encaminhados para 162 Companhia de Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, suspeitos de praticar tráfico de drogas na região do bairro Monte Almo. Com eles foram encontrados um celular, 160 pedras de crack, uma pedra bruta, um tablete de maconha e também uma câmera fotográfica através da ajuda da cadela farejadora Atena. Um dos jovens é menor de idade. A nossa viatura deslocou para locais que já é conhecido, no meio policial, considerada zona quente de criminalidade, devido ao tráfico e vendas de drogas. E na ocasião que nós estávamos patrulhando com a viatura, um dos indivíduos saiu correndo ali naquele Monte Almo, naquele bairro onde tem uma montanha, que dá acesso aos outros bairros. E com o apoio das demais viaturas de área e mais uma viatura da CMS, que é a da Roca, que estava passando pelo local, nós conseguimos abordar dois indivíduos que saíram correndo e deixaram uma quantidade considerada de droga. O maior de idade negou o envolvimento no tráfico. O menor já falou que a droga é dele, já não tem nada a ver, não. A polícia suspeita ainda que mais uma pessoa estava envolvida na ação, mas fugiu do local. Um terceiro invadiu-se, ele estava de olheiro, invadiu-se da guarnição, nessa montanha ali, é uma montanha bem acidentada, de vegetação rara, né? Ali nós não conseguimos localizar ele, mas conseguimos aí pegar esses dois e essa quantidade de droga aí.